Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Cigano Igor. Tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no ar. O nosso tema de hoje é Falou para alguém que você é a alma gêmea dele ou dela. Essa pessoa não consegue te esquecer. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia de 9 horas e 17 horas. Resposta é essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área morosa. Pessoal, todas as promoções, todas as consultas estão em promoções, tá? Corra, aproveita que vale a pena. Meu site é o ciganoigor.com.br. Dica de banhos, orações e simpatias testadas e aprovadas. Quero mandar o alô para Portugal, França, Venezuela, Japão, China, Chile, o pessoal lá do México, Holanda, muita gente participando do canal, muito obrigado a todos vocês, pessoal da Inglaterra também e todo mundo do meu Brasil maravilhoso, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, São Paulo, Paraná, Ceará, Acre, muita gente, gente. Gratidão a todos vocês por estar sempre aqui. O Brasil está ligado aqui no Cigano Igor. Faça a sua escolha. Energia da mesa hoje é a energia de Pai Oxalá. Peça tudo o que você quiser ao Pai Oxalá. Adeus. Azambi. O nome você decide qual que é. A energia única, a energia de Oxalá, a energia do Criador Maior. Tá bom? Coloque três vezes aí o número 1 e a palavra ativar. Número 1, o número do início, né, pessoal? Vamos lá, então. Opção número 1 é o cristal verde. Opção número 2 é o cristal dourado. Opção número 3 é o cristal vermelho. Falou para alguém que você é a sua alma gêmea. Essa pessoa acredita que você é a alma gêmea dele ou dela, tá? E essa pessoa não consegue te esquecer. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva, noiva. Depois para novo amor. Para você que escolheu o cristal verde, essa pessoa que falou de alguém, falou com alguém sobre você e que você é a alma gêmea dele ou dela, é um ser humano que hoje gostaria de ter uma nova oportunidade com você. Por que uma nova oportunidade? Por que essa pessoa não consegue te esquecer, gente? Achou que seria fácil, achou que você não faria falta, pelo contrário, deu tudo errado. Essa pessoa sente, sim, a sua falta, pensa bastante em você. É um ser humano que hoje vem sonhando com você, vem desejando ter algum tipo de relacionamento. Essa pessoa que vai criar algum tipo de possibilidade de vocês terem contato novamente. Quem está bloqueado vai acabar o bloqueio. Aqui fala que essa pessoa vai começar a se aproximar de você. Por quê? Está tendo a consciência que não consegue ficar longe de você. E esse ser humano, posso falar para você, por mais que você já esteja desanimada ou desanimado, é uma pessoa que vai se movimentar, buscando o equilíbrio dessa situação. Preste atenção, muitos de vocês já estavam até desistindo. Por isso que a pessoa vai se mexer. Por quê? Porque você parou de emanar uma energia de, como eu posso te dizer, uma energia onde você estava muito apegado, ou apegado a essa pessoa. Aí você cria uma ansiedade muito grande, por isso as coisas não acontecem. A espiritualidade está falando que agora que você soltou essa energia, parou de possessividade, essa pessoa vem na sua direção. Por quê? Porque você agora resolveu se colocar em primeiro lugar. Essa pessoa vai te procurar sim. E nessa procura, esse ser humano vai sim se declarar para você. Vai trazer algum tipo de novidade, boas notícias. Essa pessoa aqui vai demonstrar interesse, vai demonstrar um equilíbrio, vai demonstrar alegria de falar com você. E isso vai mexer emocionalmente com você. Você vai ver que realmente não foi uma ilusão da sua parte. Essa pessoa tem sentimento por você. E isso vai realmente melhorar a sua autoestima totalmente, a ponto de fazer você querer ainda buscar esse envolvimento com essa pessoa. O rei de copas, o rei de copas, o rei de copas fala que esse ser humano aqui sabe que precisa sim curar algum tipo de situação desagradável que vocês tiveram. E essa pessoa tem a pretensão de isso fazer. Essa pessoa pretende sim recuperar algum tipo de situação aonde vai te pedir perdão, desculpa, vai reconhecer algum tipo de erro para poder recuperar a sua confiança e recuperar também a alegria para o relacionamento de vocês. Essa pessoa acredita que é o melhor momento para dar o primeiro passo, para demonstrar para você que reconhece a sua importância na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa deixou de ser aquela pessoa mandona, deixou de ser aquela pessoa imatura, tá? Hoje essa pessoa está mais madura, é um ser maduro ou madura. Hoje essa pessoa está com mais controle emocional. E hoje essa pessoa se sente capaz de resolver qualquer tipo de problema que vocês possam ter tido. É uma pessoa que a verdade vem à luz. Essa pessoa hoje entende que o relacionamento de vocês pode ter acabado por interferência de terceiras pessoas, familiares, amigos ou falta de atenção na parte dele ou da parte dela. E por isso essa pessoa está determinada ou determinada a demonstrar para você que está diferente da pessoa que você conheceu. Que se caso você dê uma oportunidade, caso vocês tenham uma oportunidade de ficar juntos, esse ser humano vai procurar fazer tudo diferente. Essa pessoa vai buscar sim essa reconciliação com você, vai demonstrar amor verdadeira, vai demonstrar uma amizade. Dessa amizade, essa pessoa vai começar a ter encontro com vocês. E desses encontros vocês vão acabar resolvendo o relacionamento de vocês e deixar fluir. Aí vem a reconciliação. Fato é que é uma pessoa que vai agir por impulsos amorosos e vai demonstrar para você o que quer e o que deseja. Que é uma aproximação com você a ponto de você realmente ter essa felicidade de uma hora para outra. E isso vai mexer muito com o seu emocional. Essa pessoa vem falando de você para alguém, vem abrindo o coração, vem falando, vem comparando você com alguém. Não te esquece de ir realmente, gente. E essa pessoa volta para a sua vida. Com paixão, com desejo. Vai te mandar uma mensagem de uma distância longa. Provavelmente vocês não estão perto. Tem gente que está separado geograficamente, ou estado, ou município, não importa. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem de longe aí. Você vai passar por momentos de reflexões após essa mensagem. E aqui a espiritualidade fala, através de Deus, Oxalá, Azambi, que a sua família, o seu sonho familiar, a sua reestrutura na vida amorosa vai acontecer. Com estabilidade, vai acontecer com uma possibilidade total de chance de casamento, noivado, morar junto. Chance de você ter essa pessoa que você quer ao seu lado, tá? E aqui agora, no curto prazo de tempo. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério, tá? Pode até ter ficado, mas nunca teve relacionamento sério. Aqui fala que essa pessoa falou de você para alguém, sim. Falou que você é como se fosse, como se já tivesse te conhecido, ou como se vocês estão muito ligados. Essa pessoa não te esquece do jeito nenhum. Essa pessoa vem em você, sente em você uma energia que não sentiu em mais ninguém. Essa pessoa quer arriscar ter um relacionamento com você, quer te ofertar uma estabilidade, quer uma oportunidade, vai manifestar o interesse de ter um relacionamento sério com você. Não vai ficar como está. Se você está conhecendo, ou se do nada essa pessoa entrou na sua vida, não foi por acaso. A chance é real que vire um relacionamento. Essa pessoa vem te convidando para sair aí, vai trazer algum tipo de alegria, algum tipo de boas mensagens para você, vai até se declarar. Eu vejo sorte para vocês ficarem juntos. Essa pessoa tem um coração bom, essa pessoa quer cuidar de você. Após alguma conversa verdadeira que vocês vão ter, uma conversa objetiva, essa pessoa vai agir com rapidez para não perder a oportunidade de ter um relacionamento com você. Eu vejo uma energia de relacionamento acontecendo entre vocês com muita paixão, com muito desejo. Ou seja, é o seu novo amor essa pessoa, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje falo para você. Essa pessoa é o seu novo amor e vai te trazer estabilidade, vai te trazer uma energia de segurança. Agora eu vou ler para você que está casado ou casada, morando junto ou namorando com essa pessoa, tá? Relacionamento sério. Essa pessoa falou de você para alguém que você é uma gêmea dele ou dela, tá? Essa pessoa te ama, é uma pessoa que vai trazer mais estabilidade para a relação de vocês. Eu vejo que você é o sonho que essa pessoa sempre quis. Por mais que esse ser humano não venha demonstrando sentimentos, é uma pessoa que vai equilibrar agora a situação de vocês. Eu vejo essa pessoa já planejando uma grande surpresa para você, que vai reativar a relação de vocês, trazendo estabilidade, trazendo equilíbrio, trazendo mais amor. Haverá uma declaração dessa pessoa para você. Vêm bons momentos na vida de vocês com alegrias. Essa pessoa vai trazer para você uma renovação. Parece que o relacionamento de você estava meio assim no vai e vem, ou estava muito frio. Vêm momentos de melhora. Essa pessoa sendo mais verdadeira ou verdadeira com você. O equilíbrio acontecendo. O amor reinando. A paixão prevalecendo. A estabilidade acontecendo. É o que o Pai Oxalá manda te dizer. Se você aceita, coloque três vezes o número 1 e a palavra ativar. Ative a energia de Pai Oxalá na sua vida. O Criador de tudo. Oxalá, para quem não sabe, é Deus, é Zambia. Acredite no que você quiser, mas é o Criador maior, tá bom? Viva Pai Oxalá. Primeira letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que falou para alguém que você é uma gêmea dele ou dela e que não te esquece de letra 1. Primeira letra temos a letra H. Segunda letra, a letra C. Terceira letra, a letra G. Quarta letra, a letra F. Quinta letra, a letra W. Sexta e última letra de hoje, a letra K. Do nome e sobrenome, do apelido dessa pessoa que falou para você de alguém... Falou de alguém para você... Não, falou de você para alguém que você é uma gêmea dele ou dela. Pessoal, participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é 21 98 655 6776. É o único canal que te responde no mesmo dia de 9 horas a 17 horas. Resposta é essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Bom, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Você que escolheu o cristal dourado. Falou de você para alguém, falou que é a sua alma gêmea, não te esquece de jeito nenhum. Primeiro, eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois, eu vou ler para novo amor. O 10 de paus. O 10 de paus fala que essa pessoa que vocês tiveram um relacionamento falou de você para alguém sim, falou que sente sua falta, falou que tem amor por você, falou que você é a alma gêmea dele ou dela, e ela sente saudade. A vida desse ser humano virou de cabeça para baixo depois que se afastou de você. No início, até estava dando certas coisas, mas depois desandou totalmente. É uma pessoa que hoje está carregando o mundo nas costas, o caminho está cheio de espinhos e não consegue seguir em frente. Fica lembrando de você, da sua energia, sente sua falta, relembra do que vocês viveram. O 3 de ouros fala que é uma pessoa que gostaria muito de transformar essa situação, pretende já se movimentar para poder resolver a questão de vocês. É um ser humano que acredita muito que vocês estão muito envolvidos ainda, apesar do tempo ser parado, essa pessoa também acredita que você lembre e pense nele ou nela ainda. Então, essa pessoa acredita muito que vocês possam ter uma reconciliação. Tem uma terceira pessoa, que é essa pessoa que se abre, sempre fala de você, pede conselhos relacionados a você. Essa pessoa está ajudando esse ser humano a abrir a mente, ter mais juízo. Essa pessoa irá te procurar ainda, vai te mandar algum tipo de notícias inesperadas. parece que para muitos já demora esse contato, parece que tem gente que está com contato zero, tem gente que quem tem contato tem pouco contato, só que haverá uma reviravolta nessa situação onde essa pessoa vem até você oferecendo uma estabilidade. Essa pessoa já planeja agir, já planeja aparecer, voltar a falar com você, se comunicar. Essa pessoa hoje colocou como objetivo uma aproximação com você. Por quê? Porque tem sentimentos, tem amor e se arrepende de alguma coisa que possa ter feito a você. Essa pessoa, por mais frio que seja, ou que está sendo, ou que foi, vai realmente mudar. Por que vai mudar? Porque esse jeito dessa pessoa não levou ele a lugar nenhum. Essa pessoa está afastada de você pela mente, tá, gente? Não é por falta de amor. Essa pessoa ama você, sim. Sente saudade. Só que ou foi feita a cabeça dessa pessoa, ou fizeram magia, fizeram feitiço. Só que hoje essa pessoa está dominando a mente dele de novo, ou a mente dela, e agora vai entrar num período de transição, onde vai agir para reparar o afastamento de vocês. Ou seja, se a pessoa te ver como um novo panorama, acredita plenamente que possa voltar a ter uma comunicação com você, buscando o interesse de ter um relacionamento. Ou seja, a mente dessa pessoa abriu, essa pessoa quer agir e vem em você total possibilidade também, acreditando que você também quer o que ele ou ela deseja, que é uma reestrutura na vida de vocês. Então, essa pessoa vai agir para poder ter essa reestrutura. Essa pessoa virou as costas quando vocês terminaram, mas virou as costas de cabeça quente. Existe amor, existe desejo. Essa pessoa não seguiu em frente, tá? Essa pessoa não conseguiu te deixar para trás. Essa pessoa lembra de você, e hoje essa pessoa tem como concretização buscar estabilidade com você para ter essa felicidade. Por quê? O amor de vocês é um amor pleno, um amor verdadeiro. Poucas pessoas amam desse jeito, tá? Então, a espiritualidade, através do Pai Oxalá, está falando para você. Você ainda vai viver um momento de paixão, de desejo, um momento de transformação entre você e essa pessoa. o equilíbrio vai acontecer. Essa pessoa vai entrar nos seus caminhos novamente, claro, para quem deseja. E o Trenho de Pau fala de sucesso, estabilidade, transformações e o retorno dessa relação para a sua vida. Para você que tanto está esperando essa situação se resolver. E agora a pessoa vai andar, tá? Existe uma manifestação do desejo dessa pessoa de retomar uma relação com você. Para você, tá? Coloque três vezes. O número um, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Oxalá na sua vida. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve relacionamento sério. Você quer um novo amor. Essa pessoa que você está conhecendo ou já conhece, falou de você para alguém, falou que você é uma pessoa interessante, falou que você tem algo a mais que chama a atenção dele ou dela, essa pessoa gosta de estar perto de você. Ou você se separou, brigou com alguém, teve um grande problema por enquanto, há pouco tempo. Esse ser humano ou é esse ser humano que passou por isso? Essa pessoa estava triste e estava tudo dando errado ou para ele ou para você. Fato é que vocês estão se reencontrando, parece que vocês têm uma ligação de outras vidas, sim. Vocês estão se reencontrando para poder iniciar o que ambos desejam, que é um relacionamento, que é ter estabilidade, que é ter sorte no amor. Isso vai ocorrer agora para vocês em pouco tempo, que eu vejo estabilidade chegando, eu vejo sucesso, eu vejo uma energia de equilíbrio, eu vejo você realmente encontrando o seu novo amor e vivenciando uma vida com essa pessoa. esse ser humano tem um coração bom, ela é uma pessoa que vai te trazer felicidade, ele ou ela só tem que realmente deixar o passado dele ou dela para trás, para que vocês possam viver um momento de paixão e de desejo com muito amor. Vêm períodos de convite para sair, eu vejo vocês saindo, vocês tendo aventuras sexuais e vejo realmente virando relacionamento depois de algumas saídas, para quem já está saindo é a questão de tempo que você viva essa relação em pouco tempo. Três de paus fala aí que você vai ter muita, mas muita sorte com essa pessoa, vocês vão sentar e conversar e assumir um relacionamento que vai fazer total diferença na sua vida. Pouco tempo tudo isso acontece. Se você gostou coloque três vezes o número um a palavra ativar, ativa a energia do pai Oxalá na sua vida. Para você que está morando com alguém, está noivo, noiva, casado, namorando sério, esse ser humano aqui falou de você para alguém, falou que você é uma gêmea dele ou dela, que você completa ele ou ela, falou que tem que te tratar melhor, tem que te valorizar, tem que parar de ver chifre em cabeça de cavalo. Para você que está com alguém ou você é muito ciumento, ou essa pessoa que é muito ciumento ou ciumenta, essa pessoa sabe que tem que melhorar em relação a você, tem que confiar mais em você para que vocês possam ter uma estabilidade ainda maior e que as coisas possam florescer. A espiritualidade está dizendo que essa pessoa que te ama tem sentimentos reais e o relacionamento de vocês vai sim entrar para um outro nível. A espiritualidade está falando que em pouco tempo a relação de vocês vai entrar no nível de estabilidade suprema, felicidade, amor, realizações, contemplações. Você e essa pessoa não estão juntos por acaso. A mesma energia de equilíbrio é onde o amor entre vocês vai reinar. A espiritualidade trazendo sucesso para vocês através de Pai Oxalá. Equilíbrio acontecendo, felicidades e concretizações do seu caminho. Ou seja, gente, essa pessoa aí é o seu novo amor. essa pessoa pode não ser da forma que você queria, mas é o seu novo amor e vai te trazer mais felicidade do que você desejava. É hora de sentar e conversar e deixar as coisas fluírem. Que tiragem bonita! Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. O seu like é muito importante, faz o YouTube entender que você está gostando do nosso conteúdo. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Primeira letrinha, temos a letra V. Segunda letrinha, temos a letra N. Terceira letrinha, a letra A. Quarta letra, a letra X. Quinta letra, a letra R. E a sexta e última letra, a letra I, do nome, do sobrenome, do apelido que falou para alguém que você é a alma gêmea dele ou dela. Que coisa gostosa. Eu sou o Cigano Igor e sempre aqui no canal trazendo vídeos para vocês diários, tá, pessoal? Por isso que é importante que você escreva, é importante que você compartilhe esse vídeo, por quê? Existem muitas pessoas nesse momento que estão precisando de uma palavra amiga, estão precisando de uma direção. e um vídeo desse pode ajudar alguém. Um vídeo meu, um vídeo de outra pessoa, de outro tarólogo, não importa. Quando você faz o bem, o bem volta para você. Bote isso na sua mente. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? Soca a sua energia. WhatsApp é o 21 98 655 6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Meu site é ociganoygo.com.br Dicas de banho, orações e simpatias. Testado e aprovados, hein? Bom, e todas as promoções, todas as consultas estão em promoções, hein? Você que escolheu o cristal vermelho, primeiro eu vou ler para quem está separado, está afastado ou afastada e já teve relacionamento sério com essa pessoa. Depois eu vou ler para a Nuvo Amor. Bom, começamos aqui com oito de espadas. O oito de espadas fala que essa pessoa que falou de você para alguém, falou que você é uma gema dele ou dela, é uma pessoa que trouxe tristeza para você. Essa pessoa tem essa consciência que trouxe tristeza, que trouxe momentos ruins, que trouxe sofrimento. e hoje essa pessoa gostaria muito de mudar essa situação. Essa pessoa se arrepende amargamente pelo que te fez, tá? Até porque também a espiritualidade já cobrou dessa pessoa o que essa pessoa fez com você. Essa pessoa se arrepende muito de estar afastada ou afastada de você. Existe aí feridas no seu coração, no coração dessa pessoa, mas esse ser humano quer resolver isso, tá? só estar com dúvida se você também aceitaria um pedido de perdão, um pedido de desculpa. Essa pessoa acredita que é o melhor momento para te procurar, para tentar te pedir desculpa, para tentar te pedir perdão. Essa pessoa hoje está de bem com ele ou com ela mesmo, acredita que o caminho certo para viver o que ele ou ela ainda deseja é vir até você. essa pessoa quer buscar esse relacionamento, essa pessoa quer superar os obstáculos, acreditando nele ou nela, essa pessoa está com muita fé que vai dar certo. Essa pessoa acredita que se te procurar nesse momento, vocês vão ter aí uma comunicação saudável a ponto de, para muitos de vocês, criar até uma nova oportunidade para uma reconciliação. Por que isso? Porque essa pessoa vem até você com honestidade, com verdade, tá? Essa pessoa vem te pedindo perdão, te pedindo desculpa, trazendo um equilíbrio para a situação de vocês e querendo uma resolução dos problemas que vocês tiveram, tá? É o ser humano que hoje, hoje não vai medir esforço para se comunicar com você. Essa pessoa sente ainda amor por você, sente ciúmes e sente desejo. Essa pessoa vai evitar briga, vai evitar discutir, mas vai te procurar para poder ter uma reconciliação, sim. Essa pessoa acredita que o amor que ele ou ela sente por você ainda é forte demais e pode sim trazer uma nova etapa para a vida de vocês. Essa pessoa hoje sabe o seu valor, sabe a sua importância e quer uma nova etapa na vida dele ou na vida dela e vê em você total possibilidade para que isso possa acontecer. A espiritualidade trazendo e falando para você através do Pai Oxalá que essa pessoa tem muito amor por você, muito amor e muito arrependimento de defeito você sofrer. Salve Pai Oxalá! Coloque três vezes o número um e a palavra ativar. Ative a energia do Pai Oxalá na sua vida. Para você que quer um novo amor, está conhecendo alguém ou já conhece, essa pessoa está sentindo que vocês são almas gêmeos. Esse ser humano aqui está conversando com amigos falando de você, essa pessoa acredita muito que você está aparecendo na vida dele ou na vida dela ou esse momento de você estar acontecendo. Por quê? Porque essa pessoa estava sem saída e venha conversando com Deus. E depois de tantas conversas você se aproximou aonde sem perceber você está ajudando essa pessoa a sair de um momento bem ruim que está passando e essa pessoa vê em você uma grande possibilidade para buscar o equilíbrio para poder deixar as coisas fluírem. Você vem para essa pessoa com uma abertura de caminho e essa pessoa está disposta ou disposta a investir em você acreditando que vocês podem sim virar um casal podem sim ter felicidade essa pessoa está com muita confiança que vocês podem engrenar um relacionamento aí. Relacionamento esse trazendo uma nova oportunidade para ambos com desejo com amor com felicidade e essa pessoa acredita que o momento é o melhor para colocar os planos em prática essa pessoa aqui vai investir em você acreditando muito que é o que você deseja também vem uma conversa saudável essa pessoa vai te procurar vai te mandar mensagem até porque essa pessoa tem um pouco de ciúmes de você vai abrir o jogo vai falar o que quer o que deseja e muitos de vocês vão iniciar uma amizade colorida um relacionamento sério vão começar a namorar vão casar essa pessoa está no seu caminho para algo sério tá gente só vai depender da sua situação mas aqui vem abundância para vocês vem boas notícias é o novo amor da sua vida vem muita felicidade logo logo você está celebrando com ele ou com ela esse relacionamento para você que está casado ou casada namora uma pessoa está noiva ou noiva está ficando com alguém sério essa pessoa gente é um ser humano que tem muito medo de te perder essa pessoa está gostando de você a ponto de de te ouvir em tudo só não te dá razão mas te escuta em tudo essa pessoa gosta de te ouvir porque te ama porque te deseja por mais que ele ou ela fale que não gosta de ouvir seus conselhos que não te dê razão essa pessoa gosta de te ouvir essa pessoa sabe que tem que melhorar com você essa pessoa acredita e tem a consciência que pode te tratar melhor muitas vezes essa pessoa te trata um pouco mal por quê? por medo de te perder por medo de demonstrar fraqueza por medo de demonstrar que não vive sem você só que agora essa pessoa vai controlar isso porque alguém está falando com essa pessoa alguém está aconselhando ele ou ela por isso essa pessoa vai equilibrar essa energia e o amor de vocês vai prevalecer de uma forma melhor eu vejo a estabilidade chegando para vocês mais conversa vocês mais juntos vocês com mais comunicação favorável e o amor reinando notícias boas chegando abundância chegando para vocês essa pessoa aqui é um ser humano que vai realmente trazer uma prosperidade para você e vai te tratar com mais amor com mais envolvimento com mais presença tá? muitos de vocês essa pessoa estava meio distante parecia que não ligava para você essa situação vai mudar para você que está no relacionamento sério se você gostou compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar você seja notificado ou notificada participe também das promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp é o 2198 655 6776 primeira letra do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa a letra y segunda letra a letra d terceira letra temos a letra e quarta letra temos a letra m lembrando que é do nome do sobrenome do apelido quinta letra a letra t opa vamos pegar aqui sexta letra a letra z do nome sobrenome do apelido dessa pessoa que falou para alguém que você é a alma gêmea dele ou dela ou que ele ou ela é a sua alma gêmea se você gostou gente compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like vídeos diários no canal do cigano Igor beijo